Esse é o lagarto de gola, uma famosa espécie de lagarto da família Gamidae, que habita os desertos da Austrália. É a única espécie do gênero Flamidosaurus, popularmente conhecido como lagarto de gola ou lagarto dragão australiano. Esta espécie é famosa pela sua extensão de pele, suportado por estruturas de cartilagem que saem da parte de trás de sua cabeça. E o lagarto ainda pode abri-la para parecer maior e assustar seus predadores. A estrutura da gola também ajuda o lagarto a regular a temperatura do seu corpo. Tem couro acinzentado e acastanhado, com a ponta da cauda mais escura. Há demorfismo sexual e o macho é bem maior que a fêmea, chegando a ter o dobro do tamanho e peso. São animais arborícolas e muito territorial. Quando ameaçado, o lagarto se impõe a uma postura de defesa que expande a membrana de pele que fica nas laterais de sua cabeça. Abre a boca e eleva a cauda. E quando em fuga ou ataque, pode correr apenas sobre as patas traseiras. É um lagarto de médio porte, com membros e caudas longos. Alimenta-se sobretudo de insetos e pequenos invertebrados. Em habitat natural, a época de reprodução é na estação úmida, que pode ir de outubro a março. São ovíparos e a fêmea deposita os ovos dentro de um buraco que escava no solo. A quantidade varia entre 4 a 13 ovos na postura. O tempo de incubação vai variar de acordo com a temperatura do ambiente, que fica entre 67 a 135 dias. Mas a média fica por volta de 70 dias. Após a eclosão, as crias permanecem juntas durante alguns dias longe dos pais. E quando crescem, têm uma expectativa de vida entre 15 a 20 anos. E quando crescem, têm uma expectativa de vida entre 15 anos.